Música Experiência acadêmica e empresarial na área de saúde humana e animal, transformação de pesquisas em produtos para a sociedade, investigação científica, consultoria de pesquisa e desenvolvimento em medicamentos e equipamentos médicos. Essa é a empresa ANS Pharma, incubada na Unicamp desde 2011. A startup deve colocar no mercado até 2016 um medicamento inovador para tratar ferimentos de difícil cicatrização em diabéticos. Para a fase de estudos, o projeto recebeu investimentos públicos. A ideia começou a ser definida a partir de pesquisas de pós-graduação dos fundadores da empresa, que deram origem a uma patente da Faculdade de Ciências Médicas. Esse apoio da incubadora, da gente conhecer o ecossistema empreendedor da universidade com esse suporte voltado para empresas, tem sido bastante interessante e importante para o desenvolvimento da empresa. A gente acredita boa parte das nossas atividades ao fato de a gente conseguir ter um escritório, um escritório, um acesso aos laboratórios da Unicamp. Então, toda essa estrutura facilita o nosso acesso aos laboratórios, o contato com pesquisadores. Nossa ideia era realmente fazer a ligação da pesquisa básica com o produto, com o mercado, para que a população pudesse usufruir disso. A gente tem o foco, além de produtos médicos, que a gente tem o foco, toda a linha para diabético, não só no medicamento, mas na qualidade de vida também do paciente. Legenda Adriana Zanotto